Décima segunda rodada, Palmeiras e Havaí, saída do goleiro pra fora! Com 15 segundos, quase que o Zé Goberto faz o gol do Palmeiras e o goleiro acabou se machucando, a gente tá revendo a proteção do zagueiro e aí houve o choque, né? Dudu, é uma chegada boa do Palmeiras, Dudu rolou pro Egídio que bateu! No que chegou, ele bateu, outra chegada do Palmeiras, olha o toque do Dudu pro Egídio! Nesse ângulo agora você tá vendo aí a finalização do lateral esquerdo do Palmeiras Aí Dudu, ajeitou, bola pro gol! 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 Rafael Marques para o Palmeiras, que chute bonito! Você tá revendo 1 a 0 Palmeiras, o toque do Dudu e olha como ele bateu bem Nenhuma chance pro goleiro do Havaí! 1 para o Palmeiras, 0 Havaí! Aí o carequinha Romário, lateral esquerdo da equipe do Havaí Lance bom para o Havaí, lance de perigo pro goleiro do Palmeiras, Romário bate! Caiu bem ali pro lado esquerdo o Fernando Pras William Olha que bola que ele colocou lá na esquerda, chute pro gol e pra fora do Rômulo! Egídio na bola Jogou no primeiro pau! Rafael Marques desvia de cabeça o goleiro Wagner Não chegou na bola, dá uma olhada, ó Arrumou o pé direito, bateu pra fora E agora essa puxada aqui do Havaí E o Fernando Pras saiu da área e mergulhou A bola era pro Nino Paraíba Boa jogada Bom levantamento, Anderson Lopes Tocou no travessão! Tocou no travessão, a bola do Anderson Lopes Que susto lá pro goleiro do Palmeiras Anderson Lopes Foi pra cima, arrumou, bate forte, bate pra fora Que momento do Havaí De nove pra dez minutos do segundo tempo, hein? Dá uma olhada aí, ó E coloca na área e o Willian Desvia de cabeça e manda a bola pra fora De novo, ó Escapou do Romário Vai tocar lá dentro pro Kelvin Chega Nino Paraíba na marcação Olha o levantamento do Kelvin GOOOOOOOL! O Lucas para o Palmeiras Dezenove minutos do segundo tempo em São Paulo Jogada do Dudu com o Kelvin O Kelvin faz o levantamento Você tá revendo, ó E o Palmeiras faz 2 a 0 no Havaí Aqui em São Paulo É, bela jogada do Kelvin Mostrou habilidade ali pra fazer a finta O Palmeiras, naquela fase É, um jogo mais lento Sem muita criatividade Precisava de um fator novo Pra se impor na partida E o que tudo indica Esse fator novo se chama Kelvin Mais uma vez aí pra você conferir Na jogada do Kelvin Que entrou agora, ó, né? E o toque de cabeça do Lucas Posição legal lá do Tauan Tenta chegar de novo A equipe do Havaí Vai bater Bateu, bateu mal Ele tinha até dois companheiros Agora pra tentar, né? Fazer o passo Mas ele tava bem pra definir também, né? Vilarão, dá uma olhada, ó O árbitro mineiro Egídio levantou Desvio! GOOOOOOOL! Cristaldo! Tava no banco Entrou Faz o terceiro do Palmeiras Cristaldo! Três para o Palmeiras Zero Havaí E mais uma vez aparece muito bem O Egídio fez um grande cruzamento na medida E o Cristaldo aos poucos Entrando ali na metade do segundo tempo Ele vai se confirmando Como um querido Como um verdadeiro Xodó Enfiou a bola pro Kelvin Tocou! GOOOOOOOL! Não, 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 não Pra mim essa bola entrou, hein? O Bandeira tá dizendo que não Eu fiz a leitura de que a bola do Kelvin entrou O Dudu reclama ali Os jogadores do Palmeiras reclamam com o Bandeira Vamos ver Entrou Inteirinha Foi gol do Palmeiras E o Bandeira Não viu Recupera pro Palmeiras Vai tocar aqui pro Kelvin Bateu! Wagner Que defesaça mais uma do goleiro do Havaí